Não sei se já temos em videoconferência, será que eu vou pedir para se sentarem, senhores deputados, senhoras deputadas, vou pedir para se sentarem, para darmos início já à segunda audição, se faz favor. Eu julgo que já estamos todos então a posto. Nós vamos começar com os peticionários, que eu espero que estão online, vão fazer a intervenção por Skype. Se julgo que é, será primeiro o Pedro Santos, não sei se a ideia é pelo recudo, a suspensão da Iniciativa Cultura para Todos. Exato. Não sei se me estão a ouvir. Ah, agora sim, agora sim. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Portanto, eu estou aqui, por acaso fui eu que opti a petição, porque tinha que sair o e-mail, mas na verdade a petição foi falada na altura com três associações que estão no meio desta... Desculpe-se, o senhor Pedro Santos, é que ouve-se um pouco mal, não sei se será aqui um pouco intercortado, está com uma boa rede no sítio onde está? Sim, tenho um... Vamos tentar, vamos tentar. Eu se calhar vou falar mais pausado. Agora está melhor, está melhor. Ah, ok, porque eu ouvi a minha voz, provavelmente era por causa disso. Ok, então estava eu a dizer que eu fui o remetente da petição, porque ela tinha que sair de algum e-mail, mas na verdade isto foi retirado de uma reunião entre três associações que trabalham muito nos programas do âmbito de cultura para todos e que têm, nomeadamente nesta situação, programas que estão em andamento. Portanto, eu imagino que toda a gente tenha lido esta petição. De qualquer forma, como sumário, o que nós na altura quisemos, o motivo pelo qual nós quisemos intervir foi porque a então ministra da Coesão Territorial veio dizer que os projetos do Cultura para Todos não eram execuíveis, porque tinham pessoas de risco e que, portanto, não iam ser execuíveis e que esse programa iria ser todo revisto. Na mesma semana, salvo erro, agora já não tenho memória, salvo erro, no dia seguinte, de repente foram anunciados 30 milhões para a programação das câmaras e, obviamente, que nós juntamos uma coisa à outra e, pelos vistos, com algum fundamento. O que é que acontece? Nós, na altura, intervimos porque isto eram projetos que estavam já a ser trabalhados desde o ano passado, que nós temos que fundamentar. O trabalho que nós fazemos de Cultura para Todos é, por exemplo, no meu caso, mas aqui estou simplesmente a representar muitas pessoas, nós trabalhamos, eu faço orquestras comunitárias em que já inserimos reclusos, pessoas com deficiências, tenho em causa uma só com doentes de Parkinson e outra só com deficientes, utentes das CERCIS, aqui de Braga. E, portanto, são projetos que nós consideramos e não temos dúvida que são realmente inclusivos, que são realmente de levar a cultura a toda a gente, que, durante este processo, foi os trâmites para entrar neste financiamento eram apertados e rigorosos e criteriosos. Portanto, o que nos custou a nós foi ver que, de repente, uma coisa que tinha critério para a qual há fundos europeus dirigidos e que nós nos esforçamos realmente em cumprir com os critérios e em ter projetos válidos, completamente válidos, que possam levar a cultura para todos, de repente isto se esfume e passemos, como disseram as pessoas e muito bem da petição anterior, sempre para os mesmos e sempre o mesmo tipo de cultura. Portanto, eu acho que há lugar para os dois e isso não há que dizer nada. O que aqui está em causa é que há um fundo e há fundos que estavam direcionados para a cultura para todos e, de repente, é-nos dito simplesmente que isto já não pode ser executado, nem sequer discutido connosco e isso, portanto, não é verdade, porque há muitas situações em que isto tudo pode ser executado e a prova é que já estão algumas coisas a andar fora do cultura para todos, mas dentro do mesmo tipo de orquestras e de trabalhos. E, portanto, o que nós vimos pedir é que não seja anulado o Cultura para Todos. O que é que aconteceu desde que nós remetemos a petição até agora? Portanto, houve contactos novamente. Na altura, a Ministra da Cultura disse que, e há aqui uma coisa que é preciso sublinhar, disse que não estava a romper qualquer contrato porque não havia contratos. Tem toda a razão. Infelizmente. Ou seja, uma coisa que já era injusta para nós, ainda é utilizada como arma de arremesso. Isso é difícil de aceitar. E, na verdade, ao dia de hoje, o que tem acontecido é que as pessoas das SIMs, que é por onde são canalizados os financiamentos, têm falado connosco a dizer que as coisas vão andar e até coisas mais específicas, como rever algum orçamento ou outro. Mas, na verdade, continuamos sem nada, só com conversas, só com conversas telefónicas, nada escrito e nenhum contrato. Portanto, neste momento, a situação é exatamente a mesma que era em maio e não há, oficialmente, ninguém diz absolutamente nada. E esta situação, pronto, esperamos que mude e é por isso que estamos aqui. Eu tenho aqui a indicação que falará também outra representante da Ana Caridade. Não sei se estará também online. Se calhar era a altura para começar porque tem ainda 5 minutos. Falará agora uma segunda. Aqui está a Ana Caridade. Olá, boa tarde. Estou a ouvir em eco. Estão a ouvir? Conseguem a ouvir? Estamos, estamos, sim. Sim. Pronto, nós representamos, embora estamos aqui como 3 associações ou 3 agentes culturais, mas nós escrevemos esta petição ouvindo bastantes agentes a nível nacional. Da mesma maneira que o que nós temos para dizer como está hoje também foi ouvido às várias pessoas a nível nacional. E aquilo que nós temos de referência, e agora aquilo que eu gostaria de falar, é que, assim, várias pessoas perderam os tais ditos contratos que não há contrato. Ninguém tem contrato neste momento, mas, pelo menos, o apalabrado estava. E o que acontece é que várias pessoas ficaram sem projetos. Outras foi reduzido o tempo de implementação e outras ainda foi reduzido o orçamento. Por isso, há várias situações a nível nacional e do qual nós recolhemos essas informações e gostaríamos de deixar aqui isto esclarecido. E outra situação, que nos foi apontado que não seria possível a implementação destes projetos. E nós estamos, neste momento, por exemplo, a trabalhar com a Cersei Braga, do qual temos contacto com os utentes dentro daquilo que são as normas que estão estipuladas. E nós conseguimos implementar os projetos, tanto presencialmente como online. E estamos a trabalhar com a comunidade. Não é um projeto só com pessoas com deficiência, porque a inclusão é feita com vários grupos. E, neste momento, estamos a trabalhar com estes grupos, de forma online e presencial. Tendo em conta estas condicionantes que temos hoje, não é? As coisas são possíveis a implementar, por isso não há razão, no nosso ponto de vista, não há razão de redução de orçamentos, de redução de tempo de implementação, quando, na verdade, nós continuamos no terreno. Quem consegue, não é? Porque nem toda a gente está no terreno, infelizmente, como nós ouvimos agora na anterior. Esta precariedade que existe na questão cultural, que é preocupante. E nós realmente somos uns filhos bastardos, com todo respeito pelos filhos bastardos, não é? Do governo e de toda a política. Isto não é de hoje, é de há muito tempo. E, realmente, é preciso perceber que há muita gente sem emprego, há muita gente a passar fome, Há muita gente que precisaria deste projeto como uma boia de salvação para esta sobrevivência, não é? E é-nos retirado. E não só isso. Aquilo que é cultura para todos, para as pessoas que, normalmente, não têm acesso à cultura, que são excluídos, e que têm menos possibilidades desta acessibilidade, não só na fruição, como na criação da cultura. Por isso, é demasiado importante se refletir sobre isto. Não só nesta não, porque dizem, ah, a cultura para todos não acabou. Mas a verdade é que ela não está a ser posta em prática, ninguém tem contratos, e depois nem sequer há esta... Aquilo que era o inicial, porque havia X milhões, não é? Para isto, que deixaram de haver. E a questão é isto, a pandemia, sim, senhora, mas aqui iria ser uma boia de salvação para muita gente. E que foi retirada exatamente onde muitos agentes culturais iriam ter aqui um ordenado por bastantes meses, não é? E é preciso ter esta questão em conta, porque as escolas não pararam, mesmo que fossem presencialmente continuar online. Então, por que não o online? Porque, assim, vocês viram em redes sociais, os artistas, todos eles, acabaram por arranjar mil e uma formas de poderem continuar a trabalhar. Por isso, se foi possível dessa forma, também é possível a gente implementar projetos. Portanto, queria deixar isto. Se vocês têm, agora estamos já... Passaram, então, agora os 10 minutos. Vamos dar agora a palavra aos grupos parlamentares e depois vocês terão tempo para responder. Vamos ouvir agora todas as... E complementar, se for caso, disse alguma coisa que tenha falhado. Começamos, então, com o grupo parlamentar do PS e com a senhora deputada Sara Veliz. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos, senhores peticionários, senhor Pedro Santos e senhora Ana Caridade. Talvez valesse a pena fazer aqui um recentramento do tema. Nós estamos, no fundo, em sede daquilo que é a elaboração do relatório, como foi distribuída enquanto relatora a tratar a petição por recuo da suspensão da iniciativa Cultura para Todos, que foi subscrita por 1.071 peticionários e que foi admitida e distribuída a mim como relatora a 16 de junho nesta comissão. Eu queria, desde já começar, por saudar os peticionários e agradecer-lhes também a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje. O programa Cultura para Todos está integrado naquilo que são os programas operacionais 2020 e tem por objetivos primeiros apoiar autarquias e instituições locais no desenvolvimento de iniciativas de natureza cultural, promovendo a aquisição de competências e o acesso à cultura junto de populações mais desfavorecidas, excluídas, promovendo a igualdade de oportunidades na fruição cultural e contribuindo para a formação de novos públicos. É por isso um programa que valorizamos muito. O programa tem sido, pois, muito importante a nível local, criando sinergias em termos regionais e condições para a dinamização dos territórios onde todos ganham, as autarquias, as instituições e as associações que o promovem. O programa, segundo as informações que temos, nunca esteve suspenso. Portanto, o programa continua a ter e a estar em funcionamento. Sabemos que a pandemia provocada pelo Covid-19 deixou o setor da cultura particularmente vulnerável e o governo e bem teve que encontrar uma solução para dar resposta às dificuldades que os diferentes agentes sentiram logo desde o início, de forma muito violenta, como aqui referiram, com o encerramento e o cancelamento de várias exibições e de várias atividades. Foi criado, como também já os próprios peticionários aqui referiram, o programa Cultura para Todos e foi lançada a iniciativa da programação cultural em rede com um âmbito até mais alargado, portanto, a par do programa Cultura para Todos, corrijo, foi criada a iniciativa de programação cultural em rede com um âmbito mais alargado, permitindo uma maior tipologia de projetos, uma vez que o anterior tinha como principal população-alvo que estava a ser identificada pelas CIMS, pelos autárquicos, como população de risco face à Covid-19. Isto não significou, no entanto, qualquer suspensão do anterior programa, porque as informações que temos dizem-nos que o programa continua a ser executado, que as CCDRs estão a avaliar as candidaturas e que nenhum projeto foi suspenso ou retirado. São essas as informações que temos. Surgiu uma reprogramação nos fundos, é certo, comunitários, o que não implicou o cancelamento do programa. E, portanto, eu diria que o objeto, vamos lá, da petição, na sua componente reivindicativa mais direta e de leitura mais direta, tem aqui, neste sentido, o seu objeto, vamos lá, de alguma forma resolvido, não, vamos lá, ignorando que possam existir aqui ou ali algum problema na execução destas medidas. E para já era só. Obrigada, Sra. Presidente. O cronómetro não está completamente certo. De qualquer maneira, agradeço-lhe. Acho que foi porcou bastante clara a sua intervenção. Passa, então, agora a deputada do PSD, doutora Cláudia Bento. Eu hoje estou, realmente, à força, Cláudia. Obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Pedro António Vieira dos Santos e a Sra. Ana Caridade, enquanto representantes dos peticionários da petição em análise. Agradecemos a vossa exposição efetuada e as problemáticas que aqui foram levantadas. Sem sombra de dúvidas que esta petição aborda um assunto muito importante. Ela foi subscrita por mais de mil subscritores, que pretendem assegurar a continuidade do Programa Cultura para Todos. Quando falamos deste programa, estamos a referir-nos a um programa que assente de uma lógica de inclusão pela cultura, com uma estratégia e uma missão bem definidas, aqui como foi mencionado e referido pela deputada do PS. Os peticionários justificam esta pretensão, uma vez que tiveram conhecimento, através da comunicação social, que este programa estaria em vias de suspensão. Para o PSD, este assunto é muito importante e está no centro das nossas preocupações. Relembro que é quando o anúncio feito pelo Governo, no passado mês de Maio, de uma nova linha de financiamento intitulada Programa Cultural em Rede, segundo o qual as autarquias iriam ter à sua disposição um montante de 30 milhões de euros para a programação cultural. O PSD, em audições realizadas à Sra. Ministra da Cultura, teve a oportunidade de questionar e de abordar esta temática. Fizemos questão de saber que estávamos perante uma eventual transferência de verbas afetas ao Programa Cultura para Todos e para Outras Áreas, a pretexto de fazer fase a esta crise pandémica. A posição do Ministério da Cultura evidenciou-se, sobretudo através do noticiado na imprensa na altura, que passamos a referir e contextualizando. A nível noticiado no Jornal Público no dia 25 de Maio, e passo a citar, o Gabinete de Graça Fonseca garantiu que a medida anunciada e que terá à sua disposição um montante de 30 milhões de euros não significa o cancelamento de outros programas. O Ministério da Cultura classifica como mal entendidos os dados que apontam para o cancelamento do Programa Cultura para Todos e para a transferência das verbas que lhe estavam destinadas. Mais, em maio, no dia 25 de Maio, na revista Visão, passo a citar, a Ministra da Cultura desmentiu hoje que os projetos financiados no Programa Cultura para Todos sejam afetados devido à criação da nova linha de financiamento de 30 milhões de euros para os municípios usarem o Programa Cultural. Para finalizar, gostaria de questionar e que nos pudessem dizer, foram envolvidos centenas de municípios com várias candidaturas apresentadas com o objetivo de proporcionar uma dinamização cultural a cada um dos seus territórios. Qual é que é o verdadeiro ponto de situação do Programa Cultural para Todos? E por último, quantas candidaturas por razões de pandemia as comunidades intermunicipais acabaram por não se candidatar a este mesmo programa? Obrigada. Certíssimo, em 3 minutos. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por saudar os peticionários por trazerem este assunto tão importante e tão relevante para a Comissão. Nós já nos debruçámos sobre as alterações que ocorreram a este Programa Cultura para Todos porque reconhecemos que é fundamental para garantir a coesão territorial, para garantir o direito constitucional à criação e à fruição cultural, que existam mecanismos específicos que garantam o acesso à cultura a pessoas que, por situações várias, quer sejam pessoas com deficiência, pessoas pertencentes a minorias e outras, não têm o acesso tão facilitado à cultura. Isto é uma missão que nos cabe a todos e é fundamental que isso seja garantido e que faça parte do que é um pensamento estruturado sobre como é que a política cultural deve ser implementada. E, nesse sentido, este cancelamento do Programa Cultura para Todos, mesmo que nos digam que está a ser, que não foi cancelado e que há uma reorientação da própria estrutura do programa e que há um outro programa que procura alargar o âmbito e corresponder a este desígnio, o que nós verificamos é que, como nos disseram os peticionários, não estão a ser cumpridos os contratos, ou seja, os projetos foram alterados, o orçamento foi reduzido, mesmo aqueles que estavam em fase avançada de implementação. E aqui a minha pergunta é a seguinte, se nós tínhamos conhecimento, na altura, quando começámos a discutir estes assuntos, nós tínhamos conhecimento que havia projetos que estavam bastante avançados nas regiões do Norte, do Centro e do Alentejo e que já estavam na fase de contratação dos projetos. E eu gostava de perguntar o que é que, efetivamente, se sabem o que é que aconteceu e estes projetos estavam avançados, se eles estão a ser implementados, em que modos é que estão a ser implementados. E também gostava de realçar que esta alteração teve impactos profundos nos trabalhadores e nas trabalhadoras também. Portanto, não é só nos beneficiários diretos do programa que foram profundamente afetados, mas também os trabalhadores do setor cultural que são profundamente afetados. E aqui a pergunta que eu vos fazia era essa e também eu não entendi muito bem nas alegações iniciais dos peticionários se esta reorganização do programa nos diferentes CIMs se contou com a contribuição dos agentes culturais que estão envolvidos no desenho dos próprios programas e em que medida que foram consultados para esta reorganização. E termino. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Passo então à Deputada do Partido Comunista Português, Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os peticionários, de agradecer, além do texto da petição, também a intervenção inicial que fizeram, e de colocar aqui algumas perguntas muito concretas. Quando aqui fizeram também, e quando falaram dos projetos que estão a ser implementados, naturalmente que a sua implementação é justamente fundamental do ponto de vista da coesão territorial, mas também da coesão social. E isto é algo que, e a colocação em causa, no fundo, de um conjunto de projetos desta natureza, no âmbito deste programa, naturalmente que nos deixa preocupados. E gostaria, para tentarmos perceber neste momento, qual é o contexto e qual é efetivamente o ponto da situação, que nos pudessem dar aqui mais algumas informações, porque quanto melhor percebermos o ponto da situação atual, melhor naturalmente estaremos em condições de intervir, de um ponto de vista até institucional aqui na Assembleia da República, para tentar corrigir situações e problemas que possam persistir. Foi dito na vossa intervenção inicial que havia, no fundo, pessoas que tinham ficado sem projetos. Era importante percebermos quantos foram, se têm essa informação, nem que seja de uma forma um pouco mais redonda, quantos foram os projetos que foram cancelados ou que foram suspensos, e efetivamente o que é que aconteceu com os trabalhadores que estavam nesses projetos. Já aqui há pouco falamos da realidade, da precariedade dos trabalhadores da cultura, a que se junta também a realidade da desprotecção social. Por isso também era importante perceber aqui qual é a situação destes trabalhadores. Quantos foram, no fundo, os projetos que viram reduzido o seu orçamento e se é possível tentar percebermos também a dimensão dessa redução. Admito que haja realidades diferentes, mas se nos puderem dar aqui algumas informações mais detalhadas, também era importante. E penso que disseram e pedia que me corrigissem, se registem mal essa informação, que também houve projetos que viram reduzido o tempo de implementação dos mesmos, que também era importante percebermos quantos é que são esses projetos, se tiverem naturalmente essa informação. Como também era importante perceber o envolvimento de quem está à frente dos vários projetos, ou nomeadamente se foram informados de reprogramações que foram feitas, se foram informados do que é que seria o futuro dos seus projetos ou de que forma é que esses projetos iriam ser concretizados para a frente ou não, ou se foram até disponibilizados apoios e recursos, nomeadamente a quem ficou altamente desprotegido por via desta situação e por via até de cancelamentos ou de suspensões até de projetos. E era importante termos aqui um ponto de situação para que, mediante informações mais detalhadas, também possamos naturalmente intervir, exigir respostas e também apresentar propostas para contribuir para resolver a situação. Muito obrigada. Muito bem. Eu acho que está aqui colocado um conjunto de questões bastante claras e, portanto, passa agora para a resposta a Pedro Santos. Não sei se estará online para responder. Estou online. Pronto. E foram claras as perguntas? Estamos então agora à espera de... Foram claras. Acho que sim. Estão-me a ouvir? Está, está, está. Sim. Ok. Então, eu vou tentar aqui organizar-me da melhor forma. Portanto, começando pela primeira... Obrigado pelas vossas perguntas, primeiro, e por se interessarem pela nossa petição. Em relação à intervenção do PS, dizendo que, no fundo, o programa está resolvido e que a nossa petição, o que está patente na nossa petição está resolvido, não é verdade. Porque, na verdade, absolutamente nada avançou. Nada mudou em relação ao que estava. Como eu disse no início, na minha intervenção, não há nenhum contato com ninguém. Portanto, continuamos exatamente no mesmo pé. Eu conheço pessoas da CIM porque já tive trabalhos anteriores. E, portanto, vamos falando. E o que me dizem é, pá, dizem que agora que isto vai andar. Dizem que agora, em princípio, irá andar. Pronto. E, portanto, estamos exatamente na mesma questão. Quando me diz que o valor foi dividido por outras atividades, é precisamente isso que nós, contra isso que nós nos debatemos. Ou seja, o que nos foi dito foi que o projeto, a verba foi, ou melhor, a forma como a verba iria ser entregue, foi alargado. Ou seja, foi alargado à programação também das câmaras municipais. À programação cultural normal de sempre. E, portanto, foi, obviamente, que se temos um pão para uma pessoa, damos-lhe um pão. Se temos um pão para duas, temos que dar metade a cada uma. Portanto, o que me está a dizer é que o valor foi dividido para mais que uma atividade. Logo, a atividade que era a principal e a primordial desta verba vai, obviamente, sofrer alterações. E a questão é que, até hoje, não há um contrato, e eu já falei com algumas sims, já sabemos de algumas sims diferentes, e não há nenhum contrato. E mais grave, tal como eu disse na petição inicial, é que passamos de uma verba que estava atribuída com explicação, com critérios aportados, com justificações mais válidas para uma simples verba para as câmaras, para a programação de sempre. Pronto, eu penso que assim responde ao PS. Portanto, resumindo, não está resolvido. O PSD... Aqui, em relação ao que o PSD me pergunta... Pronto, no fundo, a ministra dizia que o programa de cultura para todos não iria ser afetado, mas passados estes meses todos, nós continuamos sem nada. Não há, como eu disse, não há um contrato, não há nenhuma verba, não há qualquer verba, portanto, as pessoas que dependiam destas verbas para fazer a sua vida, e eu conheço casais que vivem só disto, portanto, que vivem da programação comunitária, não receberam qualquer verba destas que estava proposta e que estava prevista. Pronto, há uma afirmação de... A deputada citou o público e a visão, salvo erro. Há uma afirmação da ministra, que está patente nesses artigos, que diz que o programa de cultura para todos perdeu importância. E isso nós achamos que é bastante grave, porque se há fundos europeus para isto, se a cultura, o tipo de cultura que nós promovemos, que é de inclusão, tem uma importância cabal nas sociedades hoje em dia, e que em Portugal tem vindo a crescer e vem, e tem sido um trabalho de muitos anos, que tem sido feito, de repente a ministra dizer que perdeu importância e então vamos pegar nesta verba e vamos dá-la às câmaras, para nós esta parte custa e é muito grave. E é isso que nós estamos a apelar a que seja revisto. Bloco de Esquerda. Portanto, o que eu tenho a dizer ao Bloco de Esquerda é que a informação que temos das CIM é que ainda nada foi contratado em lado nenhum, em nenhuma CIM. Portanto, ainda não chegou dinheiro a ninguém. As pessoas têm sobrevivido com fundos que teriam antes e não destas verbas, obviamente. Quanto à reorganização, que também colocou a pergunta da reorganização, se nós fomos consultados, penso que foi o Bloco de Esquerda que colocou esta questão, se nós fomos consultados. Fomos. Eu não posso falar por toda a gente, porque eu penso que foram à volta de 300 projetos, porque estamos a falar à volta de 300 projetos no Cultura para Todos, e eu estou inserido em três. Portanto, conheço a minha realidade, não conheço todas, obviamente. O que me colocaram como questão foi o meu projeto. Há um que eu sou autor mesmo, há dois que faço parte. No projeto que eu sou autor, que foi para o qual me contactaram, disseram-me como já era um projeto a um ano que o orçamento desse projeto não seria revisto. E aqui também já estou a responder ao Partido Comunista. Portanto, o critério que me deram, logo direto, foi que projetos a dois anos iriam ser revistos. Projetos a um ano poderiam ou não ser revistos. O meu projeto, como também é um projeto que inclui médicos, porque é com doentes de Parkinson, portanto, à partida, se há algum projeto que segue escrupulosamente as regras da DGS, será o nosso. Portanto, disseram-me que, tendo essa vertente em conjunto com o hospital e com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, que não teria problemas em termos da pandemia e que, sendo só um ano, o orçamento continuava válido. E, em termos da reorganização que me pergunta, foram as perguntas que nos fizeram. Claro que, quando a Ministra da Coesão Territorial diz, simplesmente, que os projetos já não podem ser feitos porque... Já não podem ser feitos, simplesmente. Claro que isso, para nós, não tem lógica nenhuma, porque nós conhecemos meia dúzia de projetos, que são mais de meia dúzia onde estamos inseridos, mas não conhecemos, obviamente, todos. E, aqui, eu passo para o Partido Comunista, que nos pergunta se temos informação de quantos projetos é que foram cancelados. Não sabemos. Como eu disse, eu tenho a informação que seriam à volta de 300 projetos que estavam inicialmente. Portanto, isso também é uma informação vaga, porque quem tem essa informação é a SCIM. Portanto, nós somos associações que concorremos ao concurso promovido pela SCIM e, depois, a SCIM é que terão, ou algum organismo que controle, depois, a SCIM é que terá essa informação com mais precisão. Em relação à dimensão da redução, quem pode responder com mais exertidão também é a Ana Caridade, que está do outro lado. Eu, do que tinha a responder, acho que é isso, acho que respondi a tudo. Obrigada. Então, vamos passar, então... Obrigada. Agradeço. Vamos passar, então, para a Ana Caridade. Ainda tem aqui dois minutos, se conseguir ficar dentro do tempo. Temos aqui alguma tolerância. Tentar ser... Tentar ser breve. É assim, relativamente aos reajustes, o Pedro teve sorte nisso, não é? No caso do projeto dele, que foi falado nesse sentido. Por exemplo, no caso do nosso, houve uma redução. Então, estava em ano e meio, passou para 12 meses e com uma redução de orçamento. Algumas informações que nós temos, claro, porque não vamos dizer que temos informações de todos os projetos a nível nacional. Nem temos forma de perceber. O que nós vamos falando é com pessoas que nós conhecemos. E alguns dos projetos foram, como é o caso do nosso, reduzidos, retirados verba. Por exemplo, a primeira informação que eu tive relativamente à verba foi que iriam dar 30% da verba inicial. Depois, sei que conseguiram negociar mais um bocado, mas neste momento eu não faço a mínima ideia qual é a verba que nos poderão dar. Mas já dizendo que temos uma redução de seis meses. Seis meses, para quem trabalha em artes, como sabem, é bastante, não é? E até compreendo, nesta altura, que haja uma redução por causa desta questão do Covid, não compreendo daqui em que as coisas têm a tendência para ser resolvidas e não compreendo que de 18 meses passem para 12, não é? Quando, supostamente, mais para a frente as coisas terão melhores. Pronto, o que também sabemos a nível das SIMs é que se o orçamento foi reduzido, isto aqui, 2 e 2 é igual a 4, porque se o orçamento foi reduzido, automaticamente não vai haver dinheiro para os projetos da forma como tinham. Ou são reduzidos ou são cancelados. Alguns foram cancelados. O valor para Braga, e vocês podem ver isso, o valor para Braga era de X, e podem ver qual era o valor, e esse valor foi reduzido. O que é que fazem com isso? E é isto que eu vos deixo. Se o valor foi reduzido, vejam como é que os projetos terão sido... Que é assim que nós, a maior parte de nós, que eu saiba, das pessoas com quem eu falei, não foram consultadas para fazer esse reajuste. O reajuste é feito pelas SIMs. Sim, tinha perguntado se as pessoas já estavam no terreno a trabalhar, e era... Bastantes projetos estavam no terreno já a trabalhar, nós inclusive, e que nos foi cancelado, dinheiro gasto. Porque, por exemplo, com o Pedro... Porque temos um trabalho de investigação do movimento e da música, fazendo esta ligação, e nós já investimos, por exemplo, em cientizadores. Em pequenas partes de cientizadores. E outra questão que gostaria aqui de referir, é que a nossa petição entrou no primeiro dia, quando veio... Porque é isto que... Só aqui fazer aqui uma parte relativamente à senhora deputada do PS. E desculpem que os nomes, para mim, são terríveis. E é assim, esta petição entrou no primeiro dia e saiu na comunicação social que ia ser cancelado. Depois, no dia seguinte, é que a senhora ministra veio dizer que não era cancelado, mas era reduzido. E nós continuámos com a petição. E vejam que em menos de 24 horas foi... Atingimos mil e qualquer coisa de pessoas, porque aquilo não foi em 24 horas, porque aquilo foi... Nós colocamos a petição no final do dia e a meia da tarde do outro dia já estávamos mais de mil. Por isso, houve realmente uma grande envolvência dos agentes culturais para que realmente travássemos isso e que a comunicação, quando saiu da senhora ministra, e penso que no público, quando saiu da senhora ministra a dizer que não foi cancelado, mas foi cortado, vinha também a informação da nossa petição que já estava a ser colocada. Portanto, era só esta parte que era porque nós não fizemos isto porque nos apeteceu. Fizemos isto porque vimos as coisas cortadas. Muito bem, acho que ficou esclarecido. Nós é que agradecemos o vosso empenho em resolver os vossos problemas e os problemas das pessoas que representam. Acho que damos aqui então concluída esta... Sem prejuízo que depois possam conversar com os grupos parlamentares enviando mensagens grupo a grupo para que possam esclarecer e aprofundar alguma questão. Damos então concluída esta audição. senhores deputados também damos por concluída esta nossa reunião porque já não há mais nada para avançar hoje. Obrigada.